antes de começar o vídeo pessoal já peço que você deixe o seu like aqui abaixo nesse dedinho de gostei que isso ajuda bastante o nosso canal e ajuda também a divulgar o canal para quem não sabe isso ajuda demais você que tá chegando agora no canal se inscreve ativa o sino de notificações e sempre que for postado um vídeo que você irá receber infelizmente um importante atriz da globo foi internada na uti do hospital unimed barra no rio de janeiro trata-se de lei de francisco de 79 anos em decorrência de complicações respiratórias surgidas no período pós-operatório de correção da fratura do fêmur como informa o uol segundo o boletim médico ela está melhor ela vem apresentando melhora clínica evolutiva o que tem permitido a redução gradual dos medicamentos sedativos e do suporte ventilatórico mecânico segue sem previsão de alta declarou assessoria do hospital no último domingo dia 5 a filha da atriz andréa frank usou as redes sociais para pedir orações para a xará de lei de gaga ela então disse aos amigos sempre tão carinhoso com a minha mãe lei de peço que mandem boas vibrações orações e toda a energia positiva para a sua rápida recuperação ela sofreu uma queda no domingo passado fratura do fêmur foi submetido a uma cirurgia de prótese e infelizmente ocorreram complicações pós-operatórias como tudo é possível ao que crê peço a vocês que se juntem oração comigo para que minha mãezinha possa voltar em breve com toda a sua energia e alegria de viver assim seja senhor completou ela o papel dela mais recente foi como lorani em malhação vidas brasileiras 2018 e você pessoal conhecia a lei de francisco deixe aqui abaixo ela que fez várias novelas entre elas cheias de charme louco amor entre outras novelas se você conhece ou assistir alguma dessas deixe seu comentário aqui abaixo e até o próximo vídeo valeu